Passo número 2 Você também tem que ter uma perda máxima por trade, e isso é diferente. O passo número 1 era perda máxima por dia. Quando você chega na perda máxima por dia, você já terminou por seu dia inteiro? E esse passo 2 é diferente? Perda máxima por trade? Então lembrem-se, se você vai trabalhar com o meu modelo, você tem a perda máxima por dia de 200, e você não quer utilizar, traders, você não quer utilizar todos os seus 200 em um trade, em uma operação. Isso não é inteligente. Você deve, todos os dias, dar a si mesmo múltiplas oportunidades para ganhar. Talvez o primeiro trade do dia é um loss, mas você tem que dar pelo menos algumas chances para recuperar essa perda e mover em território positivo. Então nunca arrisque a sua perda máxima por dia em somente um trade, essa é outra forma de apostar. Então se a sua perda máxima por dia é de 200 dólares, a sua perda máxima por trade tem que ser uma porção de 200 dólares. Então eu tipicamente falo para os meus traders, dividam, eles podem dividir a perda máxima por dia por 4 ou por 2, ok? 2 dá ao trader uma quantidade maior de perda, claro, se dividirmos 200 por 2, estamos falando em uma perda por trade de 100 dólares. Se dividirmos por 4, estamos falando de um loss de 50 dólares por trade, ok? Então, vamos para o propósito dos exemplos de hoje, vamos utilizar 50 dólares. Às vezes eu uso 100, mas vamos utilizar 50 hoje. Então lembrem-se, você tem uma perda máxima por dia de 200 dólares, e agora você tem uma perda máxima por trade de 50 dólares. E você nunca vai deixar nenhum trade, nenhuma ação tirar mais de 50 dólares de você. Não 51, 50, não 50 dólares e 10 centavos, 50 ou menos. E isto, traders, nos traz a consistência à sua perda. Lembrem-se, não é o seu trabalho se tornar um trader consistente e rentável. O seu trabalho é se tornar um trader consistente de perdas pequenas. É o seu trabalho perder consistentemente pequeno. É o seu trabalho terminar o jogo. É o seu trabalho cortar quando você tem que cortar. É o seu trabalho despedir quando você tem que despedir. É o seu trabalho fechar quando é hora de fechar. E é o seu trabalho da ação ser rentável. É o trabalho do mercado subir ou descer. E se você tiver o seu trabalho correto, o mercado vai cuidar de si mesmo. Muitos traders têm isso ao revés. Eles estão procurando no mundo, tentando se tornar rentável. Eles estão olhando o lado errado da equação. Você não pode se tornar rentável. Você somente pode se tornar um trader perdedor consistente e correto. E os lucros depois disso, eles vêm por si só. Lembrem-se, as ações sobem sem você. As ações descem sem você. Elas não precisam da sua ajuda. E as ações descem sem você.